Muito boa tarde, muito obrigado aí, Carmen, pela introdução, né, assim como, né, eu também te considero como a minha mãe da faculdade, né, assim, ela tem um carinho muito especial, muitas experiências, muitos trabalhos feitos juntos e, para mim, é uma honra, é um prazer poder estar aqui apresentando essa atividade, esse trabalho que a gente fez, né. Bem, então, eu vou começar a apresentar, olha, se tiver perguntas, dúvidas, aí a Carmen, se a Carmen achar que for importante, pode me interromper, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá começar a nossa apresentação. Tá aparecendo para vocês? Então, hoje nós vamos falar, né, de Fractais e a Torre de Hanói, né, esse trabalho, ele, como a Carmen disse, né, foi feito, essa apresentação é baseada num trabalho feito para a disciplina de matemática recreativa, tá, ofertada na UFMG, ele foi feito em grupo, né, eu acho muito, muito válido a gente dar o crédito, que eu estou apresentando, mas é bom vocês verem, pelo menos, o rostinho das outras pessoas que estão por trás desse trabalho, né, dessa apresentação de hoje. Então, aqui é o Matheus Lopes Carvalho, o Vítor, o Grupo Braga Vieira, foram meus colegas de turma, a gente fez esse trabalho em conjunto, eles também são alunos do Bachelard, estando aqui em período, e, é, bom, é isso, né, então agora vocês sabem os três componentes desse trabalho, né. Vamos começar falando de recursividade, né, o que que é recursividade? Bem, primeiro a gente vai começar com uma ideia, que é uma ideia mais ampla. Vamos viajar um pouquinho, digamos assim, né, recursividade a gente pode pensar como um processo de repetição, de uma ação de um jeito similar ao que já foi feito, tá, e é interessante que ela pode ser encontrada na arte, na matemática, naturalmente, né, em atos do nosso cotidiano, ela é muito importante, por exemplo, para a programação, né, recursividade na programação. e eu já vou, a gente vai ver alguns exemplos, né, porque é bom a gente ter algumas coisas para ter em mente. Então, eu vou começar aqui com esse exemplo, né, dois exemplos na arte, primeiro esse aqui de Escher. Escher é um artista que, em suas obras, ele abordou muito a matemática, isso é muito interessante, né, Então, aqui a gente tem essa litografia, ela é um, a gente tem nessa litografia, esse caderninho aqui, né, com essa pavimentação, que, em particular, tem no museu, né, acho muito legal aí, dá para vocês verem isso de perto, é muito bacana, e essa é uma pavimentação feita com lagartos, né, São répteis aqui, ele chamou de répteis de forma geral. A gente costuma falar, elas são pagatas que se pavimentam. Mas, enfim, o que acontece nessa obra, né, a gente tem, no papel, é uma figura inanimada, ele sai do papel, se tornando uma figura animada, e volta, né, volta para o papel. Então, a gente tem essa ideia, essa passagem, né, antes ele era de papel, ele era inanimado, vira algo animado, depois volta, vai, volta, ele altera sobre o seu estado, tá bom? Ok. Outra, 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 outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, é esse daqui do Gary's Game. Eu não sei se vocês já viram, mas isso é um curta, um curta-metragem, lançado em 1997, ele vinha junto do filme Vida de Inseto, né, eu adoro esse filme lá, mas, e o que que acontece, né, ele, ele, esse é o Gary, ele é um senhor idoso, e ele joga xadrez, só que ele vai jogar xadrez sozinho, ele vai jogar consigo mesmo, né, então ele, ele finge ser dois personagens, então ele começa a jogar, muda de lado, de posição, e quando ele faz isso, ele também muda de atitude, tá, eu vi, é como se fosse um Gary mais novo, mais perto do caso, e ele vai jogando esse jogo, ele contra ele mesmo, então a ideia da recursividade aqui é o quê? Ele pega, ele tem o estado inicial do jogo de xadrez, ele vai jogar uma vez, muda de lado, ele joga, muda de lado de novo, ele vai pegar o jogo de xadrez no estado diferente, mas ele vai fazer alguma coisa, ele vai jogar, e ele vai fazendo isso. Ok, então aqui foram exemplos mais fora da caixa, né, vamos passar para matemática. Bem, na matemática, esses exemplos, a recursividade, ela pode ser encontrada na forma de sequências, definidas recursivamente, tá, então, o que que são isso? O que são sequências definidas recursivamente, né? São sequências com uma regra própria, tá, que vai permitir calcular cada um de seus termos em função dos seus antecessores. vocês já voltaram a exemplo. Vamos lá. Essa aqui, ó, a primeira sequência que eu vou dar de exemplo, né, é uma sequência muito, bom, ela é bem conhecida, né, mas de qualquer forma, eu acho bom a gente contar um pouquinho da história dela, até que ela guarda algo especial, algo muito curioso para hoje. Essa sequência aqui, a de Fibonacci, ela é a seguinte, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, e assim vai, a gente vai explicar como é que ela é montada. Mas, o ponto é o seguinte, essa sequência, ela foi, ela apareceu pela primeira vez, na Europa, tá, se estou falando na Europa, porque, no Oriente, é bem diferente, ela aparece muito, muito antes de Cristo, mas, na Europa, ela aparece com Fibonacci, tá, ele escreve um livro, um livro chamado Liber Abate, e nesse livro, ele tem um problema, que trata da população de coelhos, então, essa aqui, além de ser uma sequência, é também uma forma de eu modelar, o crescimento de uma população. Então, eu tinha um casal de coelhos, aí, no primeiro mês, eles não reproduzem, no segundo mês, eles vão reproduzir, vão gerar um casal. Todo casal novo, ele não se reproduz no primeiro mês, só a partir do segundo, e a partir do segundo mês, eles sempre vão produzir um novo casal. Então, seguindo essa ideia, surge essa sequência. só que essa sequência recebe esse nome, não foi devido a Fibonacci, tá, foi um matemático francês, chamado Eduard Lucas. Guardem esse nome, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, tá, mas então, como é que a gente vai definir, né, essa ideia recursiva aqui? você tinha, você tem, no primeiro mês, você teria um coelho, um casal de coelhos, perdão, no segundo mês, também vai ter um, né, então, os dois primeiros termos são um. A partir do, 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 do segundo mês, né, você vai, é, você vai ter um novo casal de coelhos. Então, a ideia dessa sequência é o quê? Eu pego o meu termo N, o meu próximo termo, eu tenho dois termos aqui, eu vou pegar o meu, para saber o meu próximo termo, no caso, esse aqui, o 2, eu vou somar os dois termos antecessores. Então, eu tenho aqui, 1, 1, o próximo termo vai ser 1 mais 1, 2. Eu tenho 1, 1, 2, o próximo termo vai ser 1 mais 2, 3. 1, 1, 2, 3. O próximo termo vai ser 3 mais 2. Eu sempre somo os dois termos que vêm antes nessa sequência, tá bom? E é isso. Essa é a nossa sequência de Fibonacci, eu vou falar um pouquinho mais dela já já. Por fim, tem a nossa, uma outra, um outro exemplo de sequência aqui, aqui aparece com ideias de quando eu quero contar. Vou falar de forma mais geral, né, contar coisas. Aparecem problemas de contagem. mas eu não vou entrar muito aqui não, é só de exemplo mesmo, para vocês verem outro exemplo de recursividade, né? Então, essa é a sequência de Catalã. E a regrinha dela é um pouquinho mais complicada, mas nada de mais também. Tá. Vamos fixar na sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela tem uma característica interessante. Você consegue pegar, ela tem lá, ela é lá, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Você consegue pegar esses elementos dessa sequência e transformar em quadrados. Como é que eu vou fazer um número virar um quadrado? Constrói um quadrado de lado desse número, tá bom? E com isso, com isso, eu vou conseguir montar um quadrado, uma sequência de, de figuras bem interessantes. Então, o primeiro termo lá tinha lado 1. Deixa eu fazer um pouco maior, para a gente poder entender. Tinha lado 1. Só pegar aqui a régua. Aí, o segundo termo também tem lado 1. Ótimo. Também tem lado 1. O terceiro termo, ele é a soma dos dois anteriores. Então, ele vai ser 2. Olha, mas eu consigo somar os lados. Então, vai vir aqui um quadrado de lado 2. Eu vou encaixar ele aqui. Ah, legal. Agora, o próximo termo, 1, 1, 2, o próximo termo é 3. 1 mais 2. Então, olha, eu consigo encaixar um quadrado de lado 3 aqui também. Isso aqui não está bem um quadrado, mas onde é que é um quadrado? Vida de inseto. Isso é uma pedra. Isso é uma semente. Não, mas isso é uma pedra. Mas, enfim. Mas, então, aqui a gente tem, está conseguindo juntar, fazer, encaixar, encaixar esses quadrados. Próximo termo vai ser 5, né? Então, o próximo, que é 2 mais 3. E eu vou colocar um quadrado aqui de lado 5. E eu vou fazendo isso. Vou fazendo isso, vou fazendo isso. Depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui, vou traçar uma espiral. Opa, opa, está errado, está para o outro lado errado. Vou traçar uma espiral. Essa espiral tem um nome especial. Ela é a espiral de Fibonacci. Essa espiral, ela tem uma aura em volta dela, digamos assim, né? Ela aparece em vários locais, assim, na cultura, né? Fala assim, ah, para você ter uma boa fotografia, você precisa seguir a regra da espiral de Fibonacci, ou o triângulo, ou o retângulo de ouro, né? A proporção áurea. E essa ideia, muitas vezes, ela é um pouco exagerada, tá? Nem sempre é isso. Então, por exemplo, na arquitetura, tem até a ideia do panteão de Atenas, em que eles seguiam a regra de ouro para fazer a arquitetura. Vamos com calma, né? Eu vou trazer para vocês, então, aqui a gente tem o retângulo de ouro, né? Com uma espiral, aqui mais bonitinho, né? E eu vou trazer para vocês um exemplo bem diferente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, né? Então, eu achei que seria legal trazer para vocês. Isso aqui é um girassol, né? Se vocês olharem aí no centro da figura, no centro, no miolo, né? Da flor, vocês vão ver uma espécie de espiral, né? Na verdade, várias espirais. Então, você pega isso aqui, deixa eu ver se eu consegui seguir aqui, ela faz algo assim. E Alan Turing, esse informe, é um matemático muito importante, né? Para a área da computação, ele acreditava que essa, o girassol, ele seguia a sequência de fibonacci no empacotamento dessas sementinhas. Então, quer dizer, de alguma forma, você conseguia encontrar aqui a sequência de fibonacci. para você falar disso, você tem que analisar muitas gerações, né? Então, isso ficou pendente por muito tempo, até que eles fizeram um grande experimento e concluíram que em 82% das amostras, eram 2 mil amostras, era encontrada a sequência de fibonacci. E, quando não era encontrada, ainda era possível encontrar outras sequências. Isso é extremamente interessante, realmente, um experimento foi feito com a ajuda de um evento que se chamou o Festival de Ciência de Manchester. Pediram para pessoas do mundo inteiro plantarem girassóis, plantaram girassóis, esperaram crescer, mandaram fotos ou até mesmo o próprio miolo do girassol para a equipe do organizador, eles analisaram esses miolos e encontraram. E como é que isso aparece? São as espirais. Então, no girassol, você consegue encontrar vários tipos de espirais, tá bom? Igual, por exemplo, aqui, essa daqui tem uma inclinação bem grande, né? aqui, peraí, deixa eu fazer de verde, porque não vai dar para ver muito bem se eu fizer. Então, essa daqui que ele faz tem uma inclinação bem grande ou bem pequena, né? Um ângulo de saída aqui bem pequeno. Já essa daqui a inclinação é um pouquinho maior. E aí, o que acontece nessa história aqui é que dependendo do ângulo da inclinação, você vai encontrar um termo da sequência de Fibonacci. Então, isso é... E como é que você encontra? Você conta quantas dessas espirais tem. Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, existem 21 espirais desse tipo e isso é um termo da sequência de Fibonacci. Então, aqui também, nessa outra da direita, tem as espirais indicadas de vermelho, isso aqui também tem um um termo da sequência de Fibonacci, que é o 34. Legal. Então, isso aqui é uma coisa que a gente viu, isso foi... tem um todo embasamento. Agora, eu vou falar com vocês do jogo. A gente vai dar uma pausa aí, vamos falar do jogo. O jogo se chama A Torre de Hanoi. Ele foi lançado em 1883 por quem? Por Eduard Zucas. Vamos aí, né? E ele era acompanhado de uma lenda hindu. Essa questão da lenda, ela é, como diz até mesmo numa das fontes que eu li, que é a enciclopédia britânica, ela fala que a lenda é obscura, a história da lenda é obscura. Então, o que acontece? Existe... Eles acreditam que foi mais da imaginação do Eduard Lucas. Por quê? Por quê? Eu vou explicar. Nessa época, a França tinha invadido Hanoi, o Vietnã. E, nesse período, tinham muitos jornais com manchetes com a palavra Hanoi, falando da região. Então, ele escolhe esse nome com uma tática de marketing. E, também, para poder alavancar, estimular, ele adiciona essa lenda. Então, vamos contar a lenda para vocês. A lenda da torre de Hanoi diz que no templo de Benares existe uma bandeja de bronze com três agulhas de diamantes e que Brahma colocou 64 discos de ouro em uma dessas agulhas, criando a torre de Brahma. Ótimo. Então, lá nesse templo, tem monges e esses monges trocam os discos de uma agulha para a outra. Vão trocando os discos. A ideia deles é passar uma torre, um desse empilhamento de discos, de um pino para o outro. Mas, eles não podem só passar de uma vez por uma vez. senão, muito teria acabado. Então, existem regras, regras celestiais. Primeiro, um disco maior nunca pode ficar em cima de um disco menor. Já vai ver como é que isso vai funcionar. Segundo, só é permitido que se movimente um disco por vez. Terceiro, o objetivo do jogo é construir a torre de discos em outro dos três pinos. Então, essas são as regras celestiais. Ok. Então, aqui a gente tem uma figura da torre de Hanoi com cinco discos e a ideia é a seguinte. Eu tenho esse disquinho um aqui, que é o primeiro disco, eu tenho que passar ele para cá. Melhor, deixa eu fazer de vermelho porque vai ficar mais didático. Então, eu posso passar ele para cá ou para cá. E aí, o que vai acontecer? Depois, eu não posso colocar, por exemplo, se põe que eu passei ele para esse disco aqui, eu não posso passar esse disco dois, esse disco maior, para cima daqui, para cima do disco um. Eu não posso fazer isso aqui. Não posso. Eu tenho que passar, se eu quero mover o disco dois, eu tenho que passar ele para cá. Tá bom? Não posso fazer isso. Ótimo. Dado isso, eu vou fazer duas coisas, né? Eu vou pedir para a Carmen mandar o primeiro link, tá? Que eu passei para ela. Vou deixar você jogar um pouquinho, mas eu vou querer também um voluntário que nunca jogou o jogo, porque eu sei que nem todo mundo pode conseguir acessar e jogar agora. Então, eu acho que para a gente não ficar parado, ficar um tempo em ósseo, eu vou jogar com alguém aqui, tá bom? Então, eu preciso também de um voluntário. eu acabei de mandar o link, agora estou aguardando um voluntário, vamos lá, não todo ao mesmo tempo, só um que precisa. Eu gostaria que vocês jogassem o de quatro discos. quem vai ser nosso voluntário? Eu acho que eu vou fazer unidunitê nos que estão aqui nos 80, vou fazer como os professores, né? Não, se não tiver, eu vou jogando e vou explicando, não tem problema, não precisa, né? Ah, não, acho que aqui apareceu já um, deixa eu ver. Você já jogou, mas você sabe a, 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 digamos assim, a regrinha? A estratégia ou a... A estratégia, ah, você sabe a estratégia. Não, tudo bem, não, assim, dá pra fazer, mas iria, iria estragar um pouquinho, hein? Não, tudo bem. Isso, isso de não ter voluntário é por ter sexta-feira que todo mundo está cansado porque estão acanhados, como dizem por aí? Não, não fiquem acanhados aqui, aqui é sem compromisso, é só... Não tem nota, né, Braia, não tem nota, não tem nota, não precisa ficar preocupado, nossa, eu não vou passar, não, não, não se preocupe. Pode ser com mensagem, não precisa abrir. Pode, sim, pode. Pronto, Josi. Então, tá bom. Então, a Josi. Olá, Josi. Então, tá bom. Eu vou pedir pra você me falar qual vai ser o primeiro movimento que você quer fazer. Josi, vamos lá. Qual é o seguinte movimento que você quer fazer, Josi? Ah, terceiro. Vamos lá. E agora? Coloca o menor no terceiro. Ok, ok. Vai bem. Tudo bem. Ó, tô vendo, tem gente aí fazendo com 17, tem 24. Outro com 54. Kari, tudo bem contigo, Kari? Kari conseguiu um 17. Se vocês quiserem tentar o de 5, pode tentar. Enquanto isso, quem já fez o de 4, faça o de 5, faça o de 64 também, acho como da lenda da torre de Hanoi, tá bom? Não, não vamos ser tão malvados assim de colocar eles com 64 discos, né, Brian? Não, não, 64 não. Tem uma, tem uma historinha, agora eu não lembro, eu acho que é de filme, é, eu vou compartilhar com vocês, né, que tem a ver com prisioneiro, prisioneiro elevado, né, é, existe uma possibilidade de ele receber o resgate, então, pra esperar esse tempo do resgate, é, no filme, eu não me lembro agora, né, é, no filme, ele, 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 pede pra jogar a torre de Hanoi com 64 discos, porque aí ele sabe que ele vai ter muito tempo pro resgate chegar. Muito tempo, bilhões, bilhões de anos. Exatamente. Aproximadamente 585 bilhões, supondo que se faz o movimento em um segundo. Exatamente. E aí, Josi? Josi, já pensou? Qual movimento você vai fazer agora, Josi? Manda aí. Nos fala. O quarto no segundo, boa. Ah, prossiga. E agora? O primeiro no um. E aí? Enquanto a Josi pensa, eu vou também falando mais curiosidade, o segundo no dois. O que que acontece? Vocês viram que apareceu o Eduard Lucas, né? Novamente ali. Então, o que que acontece? Esse Eduard Lucas, ele estudou a sequência do Fibonacci, sabe? Ele fez trabalhos em cima da sequência do Fibonacci, tem os números de Lucas, né? Então, é bem interessante, né? Que tem essa relação. Josi? O seguinte movimento, Josi? O primeiro no segundo. Ok. Agora? Quem fez de cinco movimentos, de cinco discos, com quantos conseguiu? Ou ainda não conseguiu? 31. Karen falou que com 31. Washington também 31. Ah, essa sequência. Washington e Gary só vivem jogando, Washington também só vivem jogando com palitinho de fósforo, né, Washington? Josi, qual o outro movimento? O segundo, o primeiro. e depois você já pensou? Eu tô desconfiado. Que Josi sabia. E ela falou, eu também, viu? Eu também, eu acho que ela só fez, só. Qual o próximo, Josi? Segundo e no terceiro. Foi o terceiro no terceiro, isso, isso também. Terceiro disse no terceiro. Ah, isso, o terceiro no terceiro. Isso. Agora, eu acho que a Josi vai tirar de letra. Se ela chegou aqui, eu acho que ela vai tirar de letra. Eu acho que ela nos enganou falando que não sabia. É, o pessoal fica afirma. Mas então, tá bom. Então, a Josi está na reta final, né? Fazendo tantatão, tantatão. Mas, agora, né, a gente vai explicar como é que funciona isso, né? Pode, pode falar. Pode terminar, Josi, pode fechar isso. Agora, eu já ia falar, você vai voltar com o segundo para o primeiro, né? Perfeito. Então, show de bola. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Obrigada, Josi. Muito obrigado, Josi. Parabéns. Mas, então, a Josi conseguiu com os 15 movimentos, né? E a gente pode perguntar, né? Será que tem uma estratégia? Qual a estratégia mais eficiente? Bom, pela fala, eu já deixei entender que tem uma estratégia, né? Mas, então, qual é ela? Será que a Josi sabia? Isso a gente vai descobrir, né? Não sei. Mas, a estratégia é recursiva, tá? Então, a gente vai construir as torres de Hanoi até alcançar o maior disco e, a partir daí, reconstruí-las em outro... Bom, explicar melhor. Reconstruir as torres. Mas, o que é isso? Aqui na minha torre, eu tenho várias, várias sub-torres, né? Então, eu tenho uma torre de um disco só, opa, é aqui, uma torre de um disco só, eu tenho uma torre de dois discos, que seria essa daqui, eu tenho uma torre de três discos e uma de quatro discos antes de chegar na de cinco discos. Então, a ideia é o quê? Passa a torre de um disco para um pino, passa o segundo disco para lá, volta com o primeiro disco para cá, eu vou mostrar em desenho. Ou seja, a ideia é, você vai movendo essas sub-torres, tá? Que eu tenho para outros discos, mas eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse movimento. Então, vamos lá, a gente tem aqui essa torre de três discos. Nela, a gente tem essa torrezinha de um disco, que a gente vai passar para o terceiro disco. Por que que a gente vai passar ela para lá? A ideia é a seguinte, se eu quero, se eu tenho uma torre ímpar, ou seja, um número ímpar de discos, e eu quero passar ela para o pino ímpar, eu preciso montar torres ímpares no meio do processo, torres ímpares no pino ímpar, o terceiro pino aqui, e torres pares nesse pino aqui. Tá bom? Ou seja, torres de um disco vão ficar nesse pino daqui, de três discos também, e a de dois discos vai ser montada aqui. Olha então o que a gente vai fazer. Passou para lá, montou uma torre de um disco aqui. Aí eu passo o disco dois para cá, porque ele vai ser uma base de uma torre com dois discos. E essa torre de dois discos, eu vou montar ela voltando com o disco um para cima aqui. Então aqui eu tenho uma torre de dois discos no segundo pino, porque eu tinha uma torre ímpar inicialmente, eu quero montar ela nesse terceiro disco. Nesse terceiro pino. Então eu passo o terceiro disco para lá, depois parou de compartilhar a tela, não sei porquê. Você pode jogar esse jogo com quantos discos você quiser. Então, tecnicamente, não tem limite de dificuldade. é só ter limite de tempo, porque, igual, a gente vai ver já já, tem essa questão temporal que eu já vou explicar. Mas então, como a gente estava, a gente estava falando, passei o terceiro disco para lá, e agora eu precisava passar essa torre de dois aqui, que eu tenho aqui, essa torre de dois discos aqui, para cima do disco três. então eu desmonto ela, passo para esse pino aqui, o primeiro disco, passo o disco dois para cima do três e passo o disco um para cima do dois. Pronto. Eu vou terminar a minha torre de três discos. Ótimo. Isso vale para qualquer número de discos que eu tenha, desde que eu consiga fazer essa divisão de pegar. Eu tenho uma torre menor, vou desmontar ela, vou montar ela no outro disco, no outro pino, passar o último disco para o outro pino livre, que vai ter, porque eu vou ter um disco grandão aqui, uma torrezinha aqui, uma torrezinha aqui, e vai ter esse terceiro livre, por exemplo. então eu vou passar esse disco grandão para lá e é isso aí. Então, é assim que a gente funciona, recursivamente. E essa questão de tempo é o seguinte, se vocês olharem aqui, observarem aqui, olha só que interessante. Torre de dois discos, eu tenho três movimentos. Torre de três discos, eu tenho que o menor número de movimentos necessários são sete. A torre de quatro discos, o menor número necessário são quinze movimentos. A de cinco discos são trinta e um, depois vem sessenta e três para seis discos, cento e vinte e sete para sete, duzentos e cinquenta e cinco para oito, e aí? É, você fez no menor. Vocês reparam alguma, conseguem pensar em alguma associação para esses valores? Olha só. E aí? Sim, exponencial, aí a Johanna disse. Sim, bom, é mais ou menos isso, mas como? Alguém conhece essa regrinha? Do número mínimo de movimentos? Sim, qual que é? Isso, o Leandro aí disse, 2 elevado a n menos 1. Então, o que ele está falando nisso? Eu tenho n discos, n discos, eu tenho n discos, e o menor número de movimentos vai ser 2 elevado a n menos 1. Tá bom? Usando essa estratégia recursiva que a gente montou. e aí o interessante, então, por exemplo, daquela historinha da lenda, eles tinham 64 discos, se cada monge, se os monges lá fossem muito ágeis, eles conseguissem trabalhar em conjunto trocando um disco a cada segundo de lugar, fazendo todos os movimentos certos, isso iria demorar 585 milhões de anos. Então, é tempo, para o Dedéu, a gente pode ficar tranquilo, ou se a lenda for verdade, a gente tem... O universo vai acabar depois de muito tempo que a gente estiver morto já, não tem problema. Mas, enfim, agora, eu vou falar de Fractais, porque o título é Torre de Hanoi e Fractais. Eu vou começar com essa frase que eu acho bem legal, que é do Benoit Mandelbrou. A gente vai falar um pouquinho dele, ele é considerado, digamos assim, o pai dos Fractais. E ele fala o seguinte, as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, os litorais não são círculos e as cascas das árvores não são lisas, tampouco os raios se deslocam em linha reta. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer falar o seguinte, existem elementos da natureza que a gente não consegue descrever de uma forma simples, não são básicos. Olha só, ele usa esferas, cones, círculos, a ideia de ser algo riso, são coisas muito simples, mas aqui ele está falando existe uma complexidade inerente. Então, vamos falar o que são fractais. Infelizmente, não tem uma definição exata de fractal. É um conceito amplo. mas a gente vai considerar como fractais figuras que possuem duas coisas, auto-semelhança e complexidade infinita. Mas eu vou explicar, vamos lá. A ideia é a seguinte, existem outros tipos de fractais, mas são os que a gente vai ver, eles são gerados por processos recursivos, olha como está tudo se entrelaçando, processos recursivos. E quando a gente fala de auto-semelhança, significa que se eu tenho um fractal, eu consigo encontrar uma parte dele que parece com ele. É uma parte dele. Então, dou um zoom lá e acho um pedaço dele que parece com ele. Eu vou mostrar. E complexidade infinita significa que eu posso fazer isso sempre. Eu dou um zoom, vou encontrar uma parte lá que lembra ele ou é igual a ele, aí eu dou mais um, aí eu consigo de novo encontrar uma outra parte e assim vai. Vou encontrando. Então, por exemplo, aqui o primeiro de hoje que vai ser muito importante para a gente é o triângulo de Sierpinski. Esse aqui é o fractal, ele foi escrito por Vlachar Sierpinski, que é um matemático polonês. E ele, eu vou explicar já já como é que a gente monta ele. Outro exemplo, então, só para a gente pensar, se a gente corta essa parte aqui, eu cortei em cima, peraí, somente. se a gente pega essa parte aqui, ela lembra todo o fractal, todo o triângulo. E aqui dentro também a mesma coisa. Isso a gente vai fazendo, vai pegando aqui, então isso vai dar essa característica de fractal. Essa outra aqui é chamada o floco de neve de coque. E esse aqui é legal, quanto mais a gente fizer o processo dele, que eu também vou explicar, mais ele vai lembrar um floco de neve. Então, é só você pegar, por exemplo, essa partezinha aqui, ela lembra essa parte aqui. e aí você vai fazendo aqui. Esse outro aqui é do Mandelbrot, é um dos principais, os ícones dos fractais, e onde tem uma cópia dele é aqui em cima, pode não aparecer, mas tem aqui em cima, você tem que dar um zoom bem grande para ver. mas o mais legal dele é que ele é um mapa desses fractais aqui, são os chamados conjuntos de Júlia. Ou seja, para cada lugarzinho ali, para cada ponto ali, ele vai cair num conjunto de Júlia diferente. Mas, ok, eu queria chegar era nesse aqui, porque eu falei, ah, tem na natureza. Olha aí, Samambaia, a Samambaia de Barnsley. Barnsley. Bom, Barnsley, porque foi ele que ele criou essa ideia, essa população para a Samambaia. Mas por que que isso aqui é um fractal? Pega essa folha grandona, vou chamar de folha, mas deixa eu trocar de pouco para ficar visível. Se a gente dá esse, pega essa parte aqui. Eu esqueci o nome, acho que é folúnculo. ela lembra, né? Bom, antes, peraí, ela lembra, claramente, ela lembra, né? O fractal inteiro. Mas tem essa parte maior aqui também, olha, também lembra. Se você pegar cada folhinha que tem aqui dentro, deixa eu pegar de novo, cada uma dessas folhinhas assim, também vai lembrar. Isso é uma estrutura que você consegue ver na Samambaia. Se você pegar a Samambaia, você consegue identificá-la nesse sentido, tá bom? Então, o que é no nosso mundo, né? Tem brócolis, também brócolis é um exemplo de fractal, né? Árvores, né? Então, falei da Samambaia, né? De plantas. E eu vou dar um outro exemplo, né? De fractais, como eles podem ser úteis para a gente, que é... Ah, só um comentário que eu esqueci de falar, é que os fractais que aparecem no nosso mundo, claramente, a gente não consegue dar esse zoom, né? Infinito. Ah, eu pego uma parte menor que ainda aparece, eu pego uma parte menor que ainda aparece, não dá para fazer isso, né? Porque o nosso mundo, ele tem essa característica, tem uma escala finita. Mas o que é muito legal é que, mesmo sem ter uma definição exata, mesmo em sociedades que não tinham, digamos assim, a matemática que descrevesse fractais, eles aparecem. Eles aparecem, por exemplo, aqui nessa cruze etíope, tá? Ela pode ser modelada, essa cruze etíope, essa figura aqui, ela pode ser modelada por um fractal. Então, aqui é um exemplo, né? Os fractais são recursivos. Então, eu tenho a primeira interação, depois eu tenho a segunda interação, a terceira interação, e vai chegando perto dessa imagem, né? Pode ser visto também aqui, nesse povoado, também na África, né? Isso aqui, esses dois exemplos, eu tirei de um livro chamado African Fractals. Esse livro, ele é, ele é de um etno-matemático, ou seja, matemática estuda matemática na cultura, né? E ele, ele foi para a África, visitou a África inteira, procurando por fractais que aparecessem na sociedade africana. Então, é um livro magnífico, ele fala de vestimenta, ele fala de conceitos abstratos, ele fala de muitas ideias, é muito legal, vale a pena dar uma olhada. E ele tem também uma palestra no TED, tá? É bem legal. Mas, então, aqui, nessa ideia desse povoado de Baila, ele já não existe mais, mas você tinha a casa, você tinha a casa do chefe, em volta da casa do chefe, você tinha várias casas, você tinha uma estrutura, e em volta dessas outras, você tinha mais estruturas. Isso aqui também dá essa ideia recursiva, eu começo com uma figurinha, adiciono um monte em volta, aí eu vou ter essa outra figurinha, eu pego essa mesma figura, adiciono um monte em volta. Essa é a ideia de recursividade que se tem aí nesses fractais. Ótimo. Eles também servem para arte e para produção de vídeos, de filmes, de jogos, de cenários. Então, esse aqui é o Jackson Pollock, a pintura dele não é exatamente um fractal, mas, se utiliza de técnicas fractais, ele tem uma especificidade tão grande que são utilizadas as técnicas fractais para identificar se as pinturas são reais ou não. Isso é bem interessante. E também tem gráficos. Então, por exemplo, esse cenário aí, ele foi feito utilizando fractais. Então, esse é o filme Guardiões da Galáxia, volume 2, e um dos primeiros filmes que fractais foram utilizados para construir o cenário foi Jornada nas Estrelas, que se eu não me engano também é o volume 2, acho que, é de 1983. Então, a gente tem isso. E eu vou dar uma mostra ao vivo para vocês. Ao vivo não, porque é um vídeo do YouTube e o meu computador não carrega muito bem o jogo em si. Mas é um jogo que utiliza de fractais para gerar o seu cenário. A ideia do jogo é assim, se você tem uma bolinha, você tem que levar a bolinha em uma bandeira. Só que, olha que interessante, peraí, deixa eu pegar esse daqui. Olha que interessante que é o cenário. Isso é gerado com fractais, é totalmente computadorizado, e olha só, observa esse mapa. O que que isso lembra vocês? O que que essas formas que estão no chão aí lembram? Lembram? Quem consegue falar? Eu vou até pausar aqui. Alguém tem alguma ideia? Como que parece? Pode parar? Paraquedas? Paraquedas? Montanhas? Montanhas? Lóculos? Cogumelos? Brócolis, muito bom! Marcela, que falou? Couve-flor também. Pois é, couve-flor, brócolis. Então, o brócolis, ele é um tipo de fractal que a gente consegue ver na vida real, né? Você pega, você tem um tronco, aí você tem várias ramificações ali, árvores, né? Tem, se vocês pesquisem, pesquisem na internet, árvores fractais, tem um monte, são variadas, são lindas, são fantásticas. Mas, olha só que legal, lembram brócolis, então, o próprio título desse nível do jogo é sobre árvores, né? Se eu não me engano, chama-se muitas árvores. e a vantagem também de fractais é que você consegue, você consegue calcular, né? Graficamente, eles são mais simples de calcular. Mas eu quero mostrar um outro aqui, porque eu acho muito legal, só para a gente ver, aqui, parei na hora. Olha esse chama, o que que lembra vocês? Acho que a qualidade não tá bem. Tá bom, mas vocês conseguem pensar em alguma coisa, vendo essa figura no chão? Deserto, falaram por aqui, o que mais? Microscópio. Microscópio, peraí, estou vendo se melhora aqui. Gelatina, chiclete, não. Deixa eu dar play para você. o amor está aqui, está com fome já. Corais, ó, corais é uma boa. Neve no chão. Neve no chão, perfeito. Então, isso aqui foi utilizado, né, a ideia do, daquele fractal lá que eu falei, que é o, da curva de coque, do floco de neve de coque. Então, você consegue ver aqui no chão que ele tem um pouco dessa, dessa aparência, né, de neve no chão. Ótimo. Então, é isso que eu queria mostrar desses aqui para vocês. deixa eu voltar lá. Se vocês quiserem, eu posso mandar o jogo, o jogo é livre, tranquilo para vocês. Eu vou falar aqui rapidinho, bem rapidinho, do floco de neve de coque, do triângulo de serpinski, para a gente poder ir para a torre de Hanoi, de fato, né, e a relação com fractais. Então, a gente vai, para construir o floco de neve, a gente vai começar com o triângulo equilátero, tá? Então, a gente tem lá o triângulo equilátero, triângulo equilátero, opa, e a gente vai dividir cada lado do triângulo em três segmentos. Então, você pega aqui, divide em três segmentos. Feita essa divisão, né, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, vou tirar esse segmento do meio. todos esses, e aí, depois de tirar esse segmento, eu vou construir aqui, colocar dois segmentos do mesmo tamanho que eu tirei, vai ter um desenho bonitinho, do mesmo tamanho que eu tirei, formando, quando se fosse completando o triângulo equilátero que eu poderia ter aqui. E eu vou repetir esse processo de forma recursiva. Então, eu faço uma vez, eu tenho o inicial, ponto zero, faço uma vez, aí eu pego essa figura, faço de novo, vai dar a minha segunda figura, faço de novo. O floco de neve de Koch é quando eu vou fazendo isso muitas, muitas, muitas vezes, né, mas essa é a ideia. E olha que interessante, essa figura, o perímetro dela vai ser infinito. Mas isso, deixa aí para quem tiver alguma curiosidade, né, trabalhar com esse tipo de coisa, é bem legal. E a área dela vai ser finita, né, se a gente pegar o que está aqui dentro. Ok. Agora, o triângulo de Serpinski. O triângulo de Serpinski também começa com o triângulo equilátero. como é que a gente vai fazer ele? A gente vai pegar o triângulo equilátero, vai dividir, vai marcar, né, no meio de cada lado que a gente tem aqui, ó, o meio deles, vai marcar o meio deles, e vai ligar esses pontos. Vai te dar um triângulo equilátero aqui no meio e outros três. Aí, a gente vai tirar. Vou cortar assim, mas é isso que eu estou tirando, tá? A gente vai tirar essa parte do meio. E a gente vai repetir isso para todos os outros três triângulos, né? Eu vou ter três triângulos. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Vou tirar isso. Vou fazer a mesma coisa com eles. Então, eu tenho lá o meu triângulo inicial, marquei e tirei. Marquei de todos os outros menores que eu tinha aqui, né, esse daqui. Marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. Tirei. E vou fazendo isso, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Então, esse é o triângulo de Serpinski. Nesse caso, ele vai virar uma figura sem área. Cada vez que eu tiro um triângulo, eu vou diminuir na área. Mas ele vai virar uma curva, tá? Não, vai ter uma figura sem área, mas ele tem um perímetro lá em sua linha. Mas é o quê? Como que eu posso conectar essas coisas? Falei de Torre de Hanoi, falei de Fractais, falei de Recursividade. O que que a gente observou? Que tanto Fractais quanto o jogo apresentam Recursividade. Então, deve ter alguma coisa por aí. E, de fato, tem. A gente consegue pensar ele da seguinte forma. imagina aí que eu quero representar cada posição do meu jogo por um pontinho. Então, pensa só que eu tenho um disco só, eu só tenho três posições, são três pontinhos. E eu vou ligar esses pontos da seguinte maneira. Se eu consigo passar de um ponto de uma posição para a outra, eu ligo os pontos que representam essa posição. Então, se aqui essa posição representa o disco, eu só tenho um disco, um disco no primeiro pino, o disco no segundo pino, o disco no terceiro pino. Eu posso passar daqui para cá, posso passar daqui para cá, posso passar daqui para cá. Ok. Então, isso vai me dar um triângulo. Mas, e se eu tiver dois discos? E aí? Ó, tem um triângulo grandão, mas aparece essa estrutura interessante aqui. E como é que ela funciona? Cada parzinho aqui, por exemplo, se eu escrevo dois, um, está me falando o seguinte, disco um, disco um, no pino dois, pino dois, e esse aqui, disco dois, no pino dois, no pino um, pino um, disco dois, disco dois. É isso que esse par ordenado é a famosa do pino. Então, eu tenho, quando eu tenho o primeiro disco, opa, eu tenho aqui dois discos, esse aqui, um, um, então eu tenho isso aqui, isso aqui. Eu posso passar esse primeiro disco tanto para cá, quanto para lá. Então, vai me dar essa posição, dois, um, que é quando eu passo o primeiro disco para o segundo pino e a posição 3,1, que é quando eu passo o primeiro disco para o terceiro pino. Agora, depois que eu faço isso, opa, ai meu Deus, não, não, ah, deixa eu voltar lá, desculpa, desbarrei. Ok. Era esse aqui. Ok. Aí, beleza. suponha lá que eu passei, passei o meu disco para o segundo, meu disquinho para o segundo. Depois disso, eu posso pegar esse disco pequeno e passar para o terceiro pino, ou seja, vai me dar, eu estou nessa posição aqui e eu posso vir para cá. Eu posso voltar para cima e eu posso também passar esse segundo disco aqui para cá. Ou seja, eu vou descer aqui. Então, com isso, eu tenho uma espécie de mapa e esse mapa pode ser construído recursivamente, porque olha como é que é aqui, para três discos. Ou seja, eu tinha, inicialmente, eu tinha isso aqui, que era quando eu tenho um disco só. depois eu tenho esse aqui, que é quando eu tenho dois discos. Aí eu traço essas perninhas aqui, nessas posições aqui, essas passagens e conecto de novo duas figuras iguais e eu consigo criar esse mapa recursivamente. Certo? Então, a recursão é o que liga a ideia do jogo da Torre de Hanoi a fractais. Então, um mapa, isso aqui representa todas as posições possíveis do jogo da Torre de Hanoi de três discos. Então, o mapa da Torre de Hanoi é um fractal. Isso é muito legal. Então, por exemplo, o que é que essa linha está falando aqui, essa linha vermelha, ela está mostrando como é que esse jogador ou essa jogadora aqui fez os movimentos. Então, eu tinha a posição 1, 1, 1, ela passou o primeiro disco para o terceiro pino, depois ela passou o segundo disco para o segundo pino, depois ela passou o primeiro disco para o segundo pino, para cima do segundo disco e ela foi fazendo esse processo. Eu sei que ficou um pouco difícil de ver assim, então eu vou passar agora, eu vou pedir para a Carla passar um outro link, tá bom? Para vocês poderem se divertir um pouquinho. Acabei de colocar no chat, tá bom? Tá bom, eu vi aqui, obrigado. E eu vou mostrar aqui também, né, porque, igual eu falei, eu sei que... Esse daqui é um pouquinho diferente, mas é a mesmíssima coisa, tá? É só a forma de representar que ele está mudando, por quê? Você tem triângulos de cada cor e dentro desse triângulo você tem o número. Esse número indica em qual pino que está o disco e a cor indica qual disco que é. É só isso, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu passo o primeiro disco, ele demora um pouquinho para carregar mesmo, tá gente? Infelizmente. se eu passo o primeiro disco para o terceiro pino, vamos lá, meu filho. Para o terceiro pino, ele vai andar. Ele andou. Aí, beleza. Eu passo, por exemplo, aqui, o segundo disco para o segundo pino. ou seja, ele vai passar para esse triângulozinho aqui, ó, que linho aqui. Depois eu volto. Mas, suponha que eu não vou seguir aí, né, a minha forma mais eficiente de jogar. A forma mais eficiente agora seria passar esse terceiro pino aqui para cá, tá? Mas, eu não quero fazer isso. eu quero pegar esse primeiro pino aqui, passar ele lá para cima, eu tenho que esperar carregar. Aqui para cima. Olha só, ele andou para o lado. Conseguem ver aí, não conseguem? Tem. Tá dando para ver, Ah, ótimo. Então, ele andou aqui para o lado. Por exemplo, se eu pego esse segundo pino aqui, segundo disco, perdão, e passo para o terceiro pino, ele vai passar para esse triângulozinho da direita. Então, isso é um mapa e é assim que ele vai se movendo. Então, por exemplo, se eu quero chegar da maneira mais eficiente de um ponto a outro, mudar essa torre de pino, eu sigo o mapinha por esse lado do triângulo. Eu tenho duas opções. Então, Ah, não passei. No final da apresentação, eu vou passar para vocês um desafio. É no mesmo GeoGebra, só que ele é o seguinte, a gente já sabe como é que faz, qual é a maneira mais eficiente de passar de um disco, de um pino para outro. agora o desafio vai ser, ele vai te dar uma posição, uma disposição, por exemplo, essa daqui, e ele vai te falar, chega lá. E aí você vai andar por esse mapinha chegando lá, fazendo os movimentos por isso. Mas tudo bem. Então, é uma outra forma da gente poder brincar com a torre de Hanoi, porque depois que a gente já sabe como resolver, fica uma coisa, não é que perde tanto a graça, mas vira mais um processo automático. Agora você tem uma outra maneira de poder brincar com isso. Ok. Vocês chegaram a resolver aí, mexeram um pouquinho com esse mapinha. Sim? Aí, Carmen, se você puder enviar novamente, parece que... Se puder é o quê? Enviar novamente, parece que alguém pediu aí para enviar novamente. Ah, não, era do link de presente que eu já tinha enviado também. Ah, tá, tudo bem. Obrigado. Mas então, tá bom. É isso. Essa é a relação que a gente tem. Agora eu vou só contar uma historinha, porque eu adoro contar essas historinhas. bem, eu falei, né, de Benoá, no Belbro. E ele é considerado o pai, né, de Suetais, por quê? Porque ele cunhou esse termo, ele foi cruzado a primeira vez. E a história dele usando é bem interessante. Eu vou explicar já, já. Fractal vem do latim fractus, que significa quebrado. E aí o que eu falei que eu ia explicar é o seguinte. ele precisava chamar essas figuras de alguma coisa, de algum nome, as figuras que ele estava estudando. Então, são essas figuras que apresentam essas características. Então, ele pegou o dicionário de latim do filho dele, folheou, achou essa palavra interessante, que combinavam, e chamou. Fractal. O primeiro uso dele foi na década de 1970. Então, é bem recente, pensando na história da matemática. Mas antes disso, existiam fractais. Então, por exemplo, esse conjunto aqui de campo é um fractal, e tem esse pentaflake também. Então, por exemplo, esse aqui, esse aqui, se você pega, por exemplo, esse conjunto aqui, ele é igual a esse conjunto aqui. se você parar para pensar nisso, que é igual a esse conjunto aqui. No caso do pentaflake, esse daqui, isso eu estou falando de semelhança, tá, gente? Exatamente, igual, a ideia é de semelhança, lembre-se, a ideia é de semelhança. Então, esse conjunto aqui lembra todo o conjunto grande do pentaflake. Quando a gente tem mais interações, quando a gente faz mais esse processo, então, por exemplo, esse aqui, eu teria que conectar mais conjuntos desse um em volta do outro igual, tá nesse pequenininho, tá circulado, essa semelhança vai ficando mais interessante, né? Vai ficando mais bonito, melhor de se ver. E esse aqui é o Benoit Mandelbrot, então, né? Ele não é o primeiro a trabalhar com isso, tá? Essas figuras, elas eram consideradas figuras estranhas na matemática, ninguém sabia o que fazer com elas, e ele falou, não, pera, é isso aqui, tem uma teoria envolvendo isso, claro, baseada também em teorias anteriores, né? E sobre ele, né? É interessante pensar um pouquinho sobre ele, ele era de uma família judia, ele nasceu na Polônia em 20 de novembro de 1924, tá? Ele morreu em 2010, e olha só, ele cresceu durante o período da ascensão, né? Ele cresceu antes da da Segunda Guerra, já tinha aí seus 15 anos, pelo menos, mas, é, durante a ascensão mesmo da Alemanha nazista, Foi o período antes da Segunda Guerra Mundial, começou em 1939, é, ele passava por dificuldades, né? Ele era um judeu na Polônia, né? Então, ele vai, a família dele se muda para a França, infelizmente, condições precárias, só que ele tinha uma vantagem, ele era brilhante, ele tinha capacidade de pegar os conceitos rápidos, ele tinha uma intuição geométrica muito boa, então, isso ajudou ele a recuperar, né? Esse período de atraso, que ele entrou na escola com dois anos de atraso, né? Aos 13 anos, geralmente, se entrava, Lá, os 11 anos na escola. E ele também tinha um tio, chamado Zolem, que era matemático e influenciou Benoit, né? Então, é interessante que o Benoit, ele corre atrás, ele entra, né? Na escola, na Ecole Polytechnique, que é um dos institutos mais incríveis, né? De, da França, só que antes ele tinha entrado num outro instituto, que é a Ecole Normale, que era um dos mais disputados que tinha, mas, ele ficou um dia só, ele falou, não, não quero fazer isso aqui, não, quero ir para outro lugar, quero fazer matemática, isso aí que eu quero fazer. Depois, se formar, né? O tio dele apresenta um trabalho de Gaston Júlia, que foi aquele lá que apareceu, do conjunto de Júlia, isso em 1945. Olha só. Um manda o profal assim, eu não quero mexer com isso, não tenho interesse, mas a vida dá voltas, é um processo recursivo. Em 1970, ele pega esse artigo de volta, devido às coisas que ele estava estudando, o mesmo artigo, começa a estudar, e ele desenvolve uma teoria fantástica a respeito, ele vira esse ícone que ele virou, né? Olha só, que ele é realmente, digamos assim, ele é o cara, né? da área. E é isso, é isso que eu tinha pra vocês, hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que tem algumas referências, qualquer dúvida, pode falar aí, está à disposição. É em uma hora dessa que o professor fica, a professora, em esse caso, fica toda orgulhosa de seu aluno, né? Muito bem, Braja, e é você. Lembrew para a palavra. Beijo. Beijo. Beijo.